Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Grazi Cosmetics, sua revendedora virtual e muito real. E é claro que hoje tem novidade Eudora Ciclo 13. Já vai deixando o like, já vai se inscrevendo no canal que eu vim mostrar pra vocês uma super novidade que é tecnologia com economia. Chegou, se age em versão 400ml. Corre pedir pra sua consultora. Eu já falei do Velvet Authentic, que é a capa do Ciclo 13 da Eudora, que é um perfume maravilhoso. Tem vídeo aqui no canal, corre lá pra assistir também, depois de assistir esse vídeo, é claro. E olha só, gente, são as duas linhas que mais vendem, eu me minto, são quatro linhas, que vão estar nessa promoção, tá? O Reconstrói os Fios, que é a primeira parte da hidratação, né? Ali, se você tem o cronograma do Eudora, né? Que tem o cronograma de tratação, de cuidado e de brilho. Então, esse é o Reconstrói os Fios da primeira parte, que é a recuperação total para cabelos danificados. Se você faz chapinha todo dia, blindagem, toda aquela química, né? Que é feita no cabelo, ele vai dar essa ajuda aí na reconstrução dos fios. Você pode estar comprando o shampoo e o condicionador separado, tá? Que vão ter preços bem especial nesse lançamento. Ou você pode estar comprando o Combo Reconstrói Shampoo 400ml, os dois itens por R$ 94,99, dando um total de 17% de desconto. E também o Nutri Rosé, que o pessoal tem amado, que é o efeito anti-tesoura. Para não dar aquelas pontas duplas, para você não ter que ficar cortando o cabelo toda hora. Então, esse é o shampoo para você. Se o cabelo tem muito, muito, muito ponta, esse é o seu shampoo, tá? Lembrando que todas as linhas Seage têm a biotecnologia Affinity 4D, que é alta tecnologia para cuidar do seu cabelo. E ele também está na mesma promoção, né? Comprando os dois, shampoo e condicionador, por R$ 94,99. São 18% de desconto. E lembrando que na compra, né, dessa linha de 400ml, o Combo, tá? Só o Combo Nutri ou o Combo Reconstrói, você vai comprar, eu tenho vídeo também, do Spray Milagroso. Olha só o nome que eles colocaram, tá na revista, hein? Spray Milagroso, Resgate Imediato. Tem vídeo dele aqui também. Eu vou deixar tudo no finalzinho aqui, para você já clicar e já ir direto para lá, tá bom? Seja a primeira a assistir, já deixa lá seu comentário, se você vai usar, o que você acha da linha Seage Eudora, tá? Ele vai ficar por R$ 30,00, ou seja, 36% de desconto. Vale muito a pena. Essa revista está linda também. Tem vídeo dela no canal, gente, tem vídeo todo dia, às 18 horas. Se inscreve aqui, é muito importante para vocês estarem sabendo dos lançamentos e novidades em primeira mão, que a gente sempre coloca aqui. Eu já agradeço a você que assistiu até o final, deixou o like, se inscreveu. Meu muito obrigada, de coração. Eu deixo aqui meu forte abraço, meu beijo perfumado, e a certeza de te ver no próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí